Valendo, jogão da fase de grupos da Copa do Mundo Fifa, quero ver, olha só Jesus, gol, do artimeiro, Jesus. Que arrancada sensacional, a marcação foi dando espaço, ele foi achando o caminho, mostrando habilidade, passando por toda a defesa adversária, até botar a bola no fundo das redes. É falta, lance claro. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Vinícius Júnior. Glória, Glória, desce sem marcação. Chegou, salva no mano a mano. Era um gol certo, incrível a defesa do goleiro. Vinícius Júnior, gol. É novo escanteio. Preferiu a bola curtinha. Mando o perigo pra longe. Neymar. Barquinhos. Vai conduzindo a bola. Esquanteio para o Brasil. A vitória magra quer liquidar, quem sabe agora. Neymar. Neymar. Recebe Gabriel Jesus. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse. Vitrovic. Recebe Tadit. Chega bem. Acaba com o ataque. Tem espaço, dá pra partir. A zaga fica atenta. Gol. E é o segundo dele no jogo. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. É desarmado. E está confirmado. Quatro minutos. Mais para a bola rolar. Bola roubada sem falta. Casemiro. Gabriel Jesus. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Fase de grupos. Bola rolando. Segundo tempo. Isso é a Copa do Mundo FIFA pra você. Bem no desarme Casemiro. Bola roubada sem falta. E sobra campo pra ele jogar. Perigo ainda pra defesa. Sai o goleiro. Pra ficar com a bola. Arrujado. Foi lá no pé pra recolher Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. Perdeu a bola. Dividida. Limpa. Na bola retoma. Vai partir pra cima. Gol. Barba cabelo e bigode na conta dele. Hat-tricker dele. Gol de quem tá em toda. De quem sabe o que faz com a bola no pé. É o terceiro. Barba cabelo e bigode pra ele. Partida inesquecível. Pra mostrar pro filho, pro neto, pro bisneto. Cara a cara pra fazer. Gol. Glória, glória. É o Gabriel Jesus. Foi um golaço. Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Não perca a compra. Goleada. 4 a 0. Pode partir. Tem espaço. Não entra. Não entra. Não entra por muito pouco. Levou perigo. Dali a colocada era a melhor opção. Sergui, Bilinkovic, Savic. Lahovic. Svicovic. Perde a bola. Dá o bote. Toma a bola. Acelera. Ninguém para. Gol. Que arrancada fantástica. Ele foi bem demais. Tanto na condução, como na finta. Pra passar por toda a defesa até fazer os gols. Instante final. É só esperar o apete final. Goleada secretada. Desarma. Mata o ataque. Casemiro. Olha isso. Olha o gol. Defesaça do goleiro. Bola curtinha. Não quis cruzar. Acabou. Acabou. Meu Brasil. Missão cumprida.